Pela primeira vez em 2015 tenho comigo o António Botelho da Novo Horizonte, que tenho a certeza que tem excelentes conselhos para principiar o ano de 2015 aqui para o programa de Entenados e para os nossos amigos telespectadores. Bem-vindo ao programa. Feliz ano novo. Obrigado, Inhara. Para todos os nossos amigos ouvintes. Deixa-me, antes de perguntar sobre o que é que vamos falar, fazes algumas resoluções, algumas promessas do que é que vais fazer de novo diferente no ano novo? Sim, fiz que tinha que perder 5 quilos, como todo mundo faz, 5 quilos e ver se descanso um pouco mais e a maior coisa era ser mais saudável. Ser mais saudável. Ser mais saudável. Ah, isso é muito bom. Mudar a minha alimentação. Muito bem. E é bom ouvir que tu também te preocupas com a tua saúde e não só com a saúde das pessoas, dos teus pacientes. Eu acho que sou o maior paciente meio próprio. Sim. Eu se preocupo muito com o que eu faço diariamente. Alguma vez pedes uma segunda opinião? Sim. A ti próprio. Às vezes a mim próprio também, os meus colegas trabalhem sim, porque não é bom a gente mudar opiniões, não é? Absolutamente. A gente uma cabeça, duas cabeças pensa mais que uma, não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é bom. Muito bem. Então, vamos falar o que é sobre aqui no programa diante da nossa hoje? Bem, como a gente está a começar o ano e nós sabemos que janeiro e fevereiro são os anos piores, os meses piores do ano para lidar com depressões, com o balanço do cérebro, com a ansiedade, com problemas de dormir. Só a gente ia falar um bocadinho sobre isto para lembrar os meus amigos ouvintes de coisas que as podem fazer para manter as depressões, a ansiedade, o cansaço, as preocupações da mente. Exatamente. Eu acho que isso tem muito a ver, especialmente quando recebem o... O cartão da Visa. O cartão da Visa. O American Express, não é? Isso é verdade. Ficam com uma depressão terrível. Nós tudo. Agora, a primeira coisa que quando abre é chamar o nome da minha mulher. Sim. O que é que fizeste? Exatamente. E a gente, como estava a dizer, é uma das épocas porque nós recebemos os dois meses mais frios que a gente temos do ano. Não querem. Esta semana então... Vai ter muito frio. Muito frio. Uma semana terrível. Isso é verdade. Muito fria. E para aqueles que não têm a oportunidade de viajar para o sul, não é? É umas coisas que a gente pode indicar, que as podem fazer em casa. Só o remédio para isso tudo realmente é o sol. É o sol. Ou é a falta de sol que faz a depressão? Não, a falta do sol faz a pressão porque a falta do sol é a tal farta de vitamina D3 e não é só a vitamina D3, tem outros expostos que o sol nos faz. O sol levanta serotonina e melatonina do cérebro. Porque a vitamina D3, quando a gente vai levantada, a nossa serotonina e melatonina também levanta. Só tem essas duas coisas. A gente vai para o sul, a gente tem vitamina D, a gente estamos contentes, estamos preocupados, estamos em alegria, tem sol. O sol quente, porque o sol, tá, a gente temos dia e noite, não é? Mas ali não se esquece que a gente temos o sol, que o sol é que dá credado o mundo, não é? Pois, que é. E a gente temos dia e noite, amanhã. A gente não se esquece que os dias são mais curtos, a lua vem mais cedo, a gente apanha mais serotonina. Mesmo tendo o sol, por causa da opção do rio, do oxigênio, do ar, que é frio, a gente, o nosso corpo entra em choque. A nossa mente entra em choque, a gente começa a vestir-se. É tudo muito cinzento, ou muito branco, ou muito escuro. Isso mesmo. E é feio. Isso faz com o nosso espírito. Nós entramos numa depressão sem saber porque é que estamos deprimidos. Mas o que é que se pode fazer para isso? Bem, muita coisa, porque nós sabemos que é cinzento, é escuro. Eu sei a melhor coisa, era se toda a gente pudesse viajar comigo, não era? Isso é verdade, se tu pudesse viajar agora no sul, atrás de uma palmeira, com uma bebida boa, qualquer sítio, qualquer sítio que seja sol. Isso é bom, não é? E há só, por exemplo, a Anhela está fazendo um bom sentido, não é só viajar com a Anhela e a gente ir para o sul com a Anhela. Mas tem uma coisa que a Anhela esquecesse, o convívio. Ah, o convívio que é muito importante. Porque quando a Anhela está no verão, a gente convive com as pessoas. Yes. A gente vai a um barbecue, uma casa de uma amiga, a gente vai ali, vai ali. Quando de inverno, ah, está frio, não vou sair. Yes. Ah, me apetece ali, ah, eu vou chá, eu não vou hoje. A gente começa a reduzir as nossas saídas por causa da tempestade lá fora, o frio, aquele cinzento. E isto põe a nossa mente, a nossa serotoninha, a nossa mente a entrar numa depressão. A gente começa a ficar cansados, deprimidos. E uma depressão é uma chave para todas as outras doenças do corpo. Pois. Então, nesta altura do ano, se não saírem deste país frio e quente para um sítio frio, não quente, podem ficando cá, o convívio, ir para as festas que estão a acontecer nos clubes, nas associações. Nas clubes, nas associações. Nas suas próprias casas, fazerem os convívios. Conviver com o pessoal é muito bom. O shopping mall pode dar depressão através… Mas deixem as carteiras em casa, a carteira fica em casa para não causar uma depressão. Mas tudo tem a ver com o convívio. Há pessoas que vão pôr o shopping mall no inverno, o shopping mall no inverno estão mais cheias para o convívio. Fazer, tomar um café com um amigo, sair em um café com a padaria com um amigo. Isso tudo ajuda o nosso cérebro se manifestar-se parecido numa depressão. E a rir? Porque dizem que rir é muito bom também. Rir eu acho que é uma cura de tudo. De tudo, não é? E se a senhora estiver sozinha fechada, a senhora não vai rir. Só se a senhora sair com os seus colegas, a senhora vai rir. Tu sabes quantas vezes é que eu me ponho a rir sozinha? Mas estou-me a rir de coisas que eu vejo ou que penso ou que estou a ler. Só isso é que faz rir. Então senhora é o único que rir sozinho. Não, não, não és o único. Não, não és. Tudo isso é que vai ajudar, nesta altura do ano, a saírem desta depressão. E ajuda muito. E claro, a gente pode usar produtos naturais. Por exemplo, a gente usa, vamos falar, a pessoa pode usar vitamina D3, que é muito importante. Por mais, as pessoas têm muito medo de usar vitamina D3. Ah, eu tomo mil miligramas de vitamina D3 por dia. Eu digo a uma espécie, mil miligramas de vitamina D por dia. Neste tempo que estamos a passar, por exemplo, uma semana que a gente passou essa semana, isso não vale nada. Mil miligramas de vitamina D3 eu dou à minha criança que tem quatro mangas. Então quanto é que deve tomar? Por uma pessoa, a gente tem cinco, seis mil milidades por dia. E isso é incomprimido? É incomprimido. É incomprimido, é em gotas. É incomprimido. Eu faço o meio em gotas. Em gotas. Como tu dizes, fazes, quer dizer, tomas ou tu é que fazes essa mistura? Não, não, eu tomo o meio, mas eu faço, eu tomo um, que a gente vai falar depois no outro programa a seguir, eu faço, eu vou ensaiar as pessoas como é de fazer um… Um cocktail. Um cocktail. As pessoas estão todas naquela coisa a correr, a correr, a correr. A gente, eu faço um cocktail de manhã para mim, para onde eu coloco todas as minhas vitaminas que eu preciso durante o dia e eu estou despachado. Isso é uma bomba. E fico despachado, fico despachado. Isso é. Porque as pessoas estão a correr, as pessoas, eu sinto-me bem e eu guio os meus pacientes para fazer isto também. Por isso tu nunca paras, pá. Aquela bomba logo de manhã. Logo de manhã. Logo de manhã. Logo de manhã. E tu tens que mexer, senão vais arrebentar mesmo. Todas as coisas que eu já apresentei aqui no diante nosso, aqueles… Sim, sim, sim. Eu faço isto tudo. Sim. E não só vem cá fazer, eu faço isto. Agora, acabei a fazer aquilo que a gente fez antes quando estávamos. Sim, tu disseste-me. Acabei ontem, sexta-feira, acabei ontem. É, tu disseste-me que fizeste porque tinhas bebido muito durante a passagem de andando. Estão a dizer a eles também, não é? Faz, faz, faz. Eu tenho que dizer… É o que as outras pessoas também fizeram, não é? Algumas, não. Foi o que nós fizemos. É a primeira vez que fiz isto. Legal. Posso dizer que eu, eu posso dizer que… Estavas satisfeito, contente e estavas a tentar tirar a tua depressão do cartão de crédito que ias chegar a casa. Isso mesmo. Eu disse… Isso que a minha é meter-me, não é? Só, e a gente… Vitamina D3 é uma coisa muito importante. Sim. As pessoas têm tendência… Vitamina D3, a gente devia tomar por mais 5 a 6 mil unidades. Não faz mal. As pessoas pensam, vai ficar… Eu não estou a chacar o fígado. Isso não existe. Não há ninguém que não possa tomar a vitamina D3. Não há ninguém. Não. Se tem uma criança, a gente pode dar a vitamina D, porque o corpo é assim. Se o corpo não quiser a vitamina D, o que é que faz? Joga fora. Joga fora. A gente tem que ter vitamina D, o corpo tem que ter… Porque vai à casa, bem, tem um… Tem um xixi que é o meu corpo… Isso mesmo. Parece ser uma cerveja muito tónica. Isso mesmo. Joga fora e as pessoas… E a gente pode tomar a vitamina D3… Tóxica. A gente pode tomar a vitamina D3. Nós podemos, em conjunto com isso, tomar a vitamina C por menos mil unidades por dia. E a gente também ajuda um bocadinho de magnésio. Uau. Ok. A gente vai falar mais sobre o que é que essas coisas todas fazem ao nosso corpo para ajudar. Mas não é neste programa. Será para a semana que vamos continuar. Então, fiquem connosco para ouvir o que o Tony Botelho tem que nos dizer sobre como deve curar, então, esta depressão… É um químico balanço. Que faz um… Um químico balanço com o cérebro. Um balanço… Uma falta de balanço… No cérebro. No cérebro. Vamos voltar depois deste espaço comercial com o programa de hoje e continuar com a minha conversa para a semana. Tchau. Tchau.